tem agido e contribuído para a ação global em relação ao nosso Rio Tubarão ou em relação a todo o nosso complexo lagunar, não só Rio Tubarão. Então hoje, senhoras e senhores, nós ainda falamos de cobrança do poder público, 36 anos se passaram, o poder público nada o fez, mas 36 anos se passaram e nós ainda realizamos exatamente o que os nossos avós, pais, tios e tias faziam na década de setenta. Ainda colocamos lixo nas vias públicas que vão entupir os nossos bueiros e consequentemente comprometer a sua capacidade de drenagem. Ainda colocamos o esgoto diretamente nas vias públicas ou quando não diretamente nas margens dos rios. Ainda colocamos encúrios e outros resíduos só diretamente nas margens para que o rio se encaminhe de limpá-lo. Então eu pergunto a vocês, será hoje o Rio Tubarão um grande vilão? Ou os vilões, em relação ao ponto que nos assora, que seriam as inundações diretamente, ou os vilões seriam os nós que ignoramos a nossa própria história? Senhoras e senhores, eu agradeço a presença de vocês, coloco o nosso núcleo à disposição para eventuais esclarecimentos. Foi um grande prazer e entendo que eventos como esse servem sim para momentos de reflexão, para que o futuro não seja novamente intervisto pelo passado. Muito obrigado. Nós ainda temos uma palestra, mas eu pergunto se há perguntas ao engenheiro Ismael. Embora o puxão de orelha foi bastante explícito, mas antes de fazer a pergunta, eu quero dizer a todos que vale a pena resistir um pouco mais, porque quando nós saímos daqui, tem um café muito bom, esperando por todos nós. Então vamos resistir, porque a recompensa está logo ali depois do primeiro corredor. Vamos lá, né? Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de cumprimentar a todos que já se expuseram aí, mas o Ismael foi uma felicidade muito grande, porque fazer prevenção não é só aqui no banco. São as atitudes da humanidade que realmente demandam toda essa diversidade e depois vem o força maior como resposta para nós. Quando eu fui presidente da Defesa Civil, eu tinha uma charge da Globo, que eu gostava muito, que todo mundo joga no lixo no rio, vai jogando, vai jogando, e o lixo tocou toda a porta dele. Se isso acontecesse com a gente, a solução seria mais rápida. Mas eu vejo assim que todos colocaram que o problema é de educação. Na realidade, todo o problema da sociedade passa pela falta de educação. É educação de banco de escola, é educação de casa, é no sentido mais amplo possível a palavra de educação. Porque tem muitos formados que ainda não adquiriram educação também. Então não é só dizer que tem que ser estudado. Eu vejo assim, é que se nós quisermos vencer esses 36 anos que eles passaram, nós temos que continuar fazendo o que está sendo feito. Nós temos que vibrar para a sociedade despertar com esses aspectos de educação. Os projetos têm que ser feitos, têm que ser buscados. para o Dr. Emílio e o Guilherme, porque é uma felicidade muito grande. O Chico fez uma colocação, talvez, tivesse faltado dizer para o prefeito, você vai ter que ir atrás do projeto ambiental. Quando o Dom Ainda Maria no Estado, eu sei como é que funciona essa parte aí. Então, está faltando para nós esses 36 anos, são atitudes. Isso que tu colocou de esgúrdia, isso aí é... Chega aqui no centro, passando 15 de semana, é só olhar a cidade de Comissão. No centro. Que é onde, pela estatística que se diz, está o pessoal bem mais preparado da sociedade. Quando você limpou a margem do rio, você tirou 32 caminhões de intúdio, sujeito. Aí ficou limping, no outro dia está cheio de saco de lixo. Vocou, vem e jogou. Então, é difícil, gente, assim, quando a gente quer fazer prevenção, quando a professora disser que faltou, o vereador realmente falta. Porque todos nós não temos motivação. Quando a água sobe, nós fomos apavorados. E prevenção em toda a área é assim. Quando a diversidade se aproxima, que a gente se ganha. Ah, quando está tudo bom, vamos fazer o quê? Se está tudo bom. Quando é que entope os gotos na casa de vocês? Quando é que queima a mangueira do gás na casa de vocês? É um momento de festa, onde vocês estão na força máxima. Assim é a sociedade. Quer dizer, ela está aumentando. Estão concentrando nos lugares de risco. Acho que a sociedade do barulho teria que ter isso implantado nela. Mas a cota que cheia. Nós não temos. Nosso problema maior hoje é cheia e acionamento do rio. Vem muito recolocado da outra vez e agora. É, nós temos hoje, na verdade, cota de cheio no Estatuto das Cidades. Então, o que diz que cotas negativas, ou seja, cotas inferiores a dois metros em relação a um nível do mar, que não são identificadas. E nós temos zonas nobres em município do Barão, que estão sendo prédios. Sim. Então, há, digamos, no mínimo, a polivência do poder público para a situação. Por ignorância da lei ou por manipulação da medo. Não sei. Bom, mas, complementando ao que o nosso colega acabou de salientar, que o foco é a educação, nós acabamos de aprovar junto à universidade um projeto que é intitulado Programa do Instituto de Educação Ambiental voltado às áreas ribeirinhas do Rio do Paranho e do Complexo Lagunar. E esse programa vai ser instaurado nas escolas. Então, nós vamos ensinar, através do ensino fundamental e médio, agir no foco do problema. Ou seja, nós queremos criar, assim como o Programa de Defesa Civil na escola, nós também queremos propagar agentes proliferadores de informação. E toda campanha, ela só tem sentido se eu tiver algo que realmente me puna. Então, eu uso sempre um exemplo clássico da seguinte maneira. Sabemos que bebida e direção não combina. Isso é escancarado diariamente para casas, imagens, vídeos, e-mails e tudo mais. Mas não tem a tanta importância se eu entro no carro e a minha filha, que tem 3 anos, diz, opa, o pai vai beber, então não pode dirigir. Isso realmente tem foco sobre mim e não uma campanha de mídia. Então, a ideia nossa agora com esse projeto da Unisul é trabalhar junto as nossas crianças. Fica muito mais fácil nos criarmos, introduzirmos essa consciência neles, para que eles sejam proliferadores dessas informações aos seus pais, tios, avós, enfim. E consigam, e aí a gente consiga mudar esse aspecto. É claro que trabalhar com educação, mudar como uma cultura não é assim da longe do dia, mas entendemos que o primeiro passo precisa ser dado. E esse primeiro passo está sendo dado, a Defesa Civil tem, conforme já apresentado pela professora Norma, tem atribuído isso. Agora, nós, as universidades, também vamos introduzir esse detalhe, a professora, enfim, junto à rede pública, para que daqui a 10 anos, por exemplo, possamos estar aqui em um seminário como esse, e ir chegando, aí sim, a lá, numa década, o que foi, qual o tipo de excelência que nós conseguimos chegar em 10 anos, de todo um trabalho cumulativo, um trabalho de formiguinha, que foi iniciado lá em meados de 2008 pelo professor Maurício. Eu só gostei de fazer um exemplo, aproveitar o conhecimento do maior, professor. Sim. Qual a resposta que nós podemos ter hoje, na nossa casa, no Itubarão, quando rebaixamos a estrada, em quase cerca de um lugar, quase um metro? Quer dizer, vamos deixar o solo mais verde ainda, acelerar o processo de construção. Eu fiquei preocupado, não falando direito, porque eu passo uma hora de levantar a ponte, e o prazer já ia errado, tecnicamente, tudo contigo. Aí levantaram a ponte e baixaram a estrada, ele precisava baixar a estrada, mas levantaram a ponte, quer dizer, cometeram dois erros crassos em termos de prevenção, de satisfação da sociedade, é outra história, mas de prevenção, tecnicamente, mas a gente tem que ser positivo, não, querer fazer com ação, mas é errado. Eu fui atrás, disso ele não conseguia, só batendo atrás, não deu, assim, infelizmente, nós não sentimos na carne de verdade. Eu concordo com o seu pensamento. Obrigado. O Francisco tem uma internação, já está chegando ali para fora. Eu queria agradecer, aliás, parabenizar, o grande trabalho aqui apresentado, pelo grupo que você coordena, a professora Glenn e demais, e só ilustrar com um dado, que corrobora com exatamente aquele segundo... ... ... ...